Eu espero a situação da empresa que ela seja resolvida e eu acredito muito na justiça. Acredito. A situação da RAC ainda é perfeitamente viável e é uma empresa saudável, tirando esse assunto todo que foi dito aqui. Eu acredito muito na empresa e tenho certeza que essa resposta nós vamos ter. Quanto é o grande problema hoje da empresa, já que é empresa saudável? O problema da empresa foi um crime falimentar praticado pelos meus antigos antecessores, da qual deve ser apurado para poder buscar responsabilidade. Conseguindo isso, a empresa vai estar livre dessas coisas e realmente vão estar em condições de igualdade com o nosso concorrente.